E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu quero continuar aquela série de vídeos de trilhas fáceis pra vocês fazerem aqui no Paraná e o último vídeo que eu fiz no Morro do Cal eu levei a Agatha e hoje eu vou fazer o Morro Pão de Ló aqui na região de Quatro Barras e também tem um convidado muito especial que eu quero apresentar pra vocês pra provar que dá pra fazer essa trilha bem fácil então olha quem é meu convidado de hoje então olha só quem que tá aqui, olha o Pedrinho que já é conhecido a família, dá um oi aí olha aí ó então ó, a Hélio, o Fabiane e o Pedrinho Pedrinho, me diz aí, tá ansioso pra ir? Tô Tá? Aonde a gente se encontrou a primeira vez? Lá no Salto São Sebastião No Salto São Sebastião, vou deixar a foto aqui, foi muito legal aquele dia encontrar todo mundo lá eu tô trazendo o Pedrinho e toda a família aqui pra provar que você pode sair de casa, fazer uma trilha, uma coisa diferente do que ficar só no meio da cidade que você pode ter contato com a natureza não é? É gostoso ir pro mato? É né? Então vamos viajar? Bata aí vamos Bora viajar Aqui tem aqui ó, Itupava e o Pão de Ló que é o que a gente vai fazer, né? pra quem quer fazer o Anhangá, vai só seguir lá naquelas escadas do final ali que eu tenho um vídeo aqui já no canal do Anhangá, então você pode conferir aí se caso você queira fazer o Anhangá vamos iniciar pra nossa trilha ao Pão de Ló Olá, tô aqui no Morro Pão de Ló que é o Dinho tá quase, já tá faz uns 20 minutos que a gente tá caminhando E aí Pedrinho, tá curtindo a trilha? Tô Esse trecho de trilha aqui do Pão de Ló é o mesmo que faz do Itupava, né? A parte dele, a parte inicial é o mesmo caminho do Itupava que vai pro Pão de Ló A gente chegou numa pedreira aqui ó, tá bem aberto Aqui Aqui o pessoal, tem um pessoal fazendo rapel ali inclusive Então esse aqui já é a primeira referência da trilha que já é bem no início e a gente vai seguir agora pra lá pra continuar a trilha Agora vai passar o desafio aí ó Moleza Moleza? Fácil Olha esse pezinho aqui ó, ele faz a trilha pulando Peraí Pedrinho Vem cá perto da câmera Tá difícil ou fácil? Fácil Tá muito fácil né? Então vai lá, vamos lá Música Então a gente tá vindo aqui ó, quem tá vindo aqui A nossa esquerda vai pra Cachoeira Que tem uma placa, deixa eu mostrar aqui Aqui é a placa onde vai a Cachoeira e a trilha E a gente segue aqui pra direita que é Onde tem essa placa aqui do caminho do Itupava ó Tá difícil agora Pedrinho? Não É, tá subindo Tá fácil por enquanto Acho que já faz uns quarenta minutos Toma um pouco ali Um tia dourado Prateado O Pedrinho tá lá na frente lá Olha a vozinha dele Esse tá sapeca Não para, tá pulando Parece que tá num parque de diversão Mas a gente tá caminhando nessa trilha aqui Vocês tão vendo que é bem tranquila E a gente nem chegou na base ainda Mas já chegamos na base O desnível também aqui tá bem tranquilo Quase reto, algumas descidinhas bem leves Então por enquanto tá bem suave E olha o Pedrinho lá Aqui tem uma escadinha Referência aqui ó Placa do Itupava Certo? E tem umas escadas aqui ó Pra gente descer Lembrando né Que aqui Parte do trecho é o mesmo caminho do Itupava Então É Parece que tem até uma Certa estrutura Música Ó Estamos caminhando agora Numa leve subida Mas bem leve mesmo O Pedrinho só tá de se divertindo tá Tá muito bom de ver ele se divertindo na trilha E ele gosta de ir pelo barro Ele gosta de ir pelo desafio Esse é trilheiro raiz Abre uma janelona aqui agora O que que é uma janela? Isso daqui Parte aberta Que dá pra ver as coisas? É Legal né Vamos mostrar pro pessoal? Aponte lá Ah é pra lá? Então vamos mostrar Música Ó Andamos aí Uns 40 minutos mais ou menos Chegamos nesse lugar aqui Tá mais aberto Vou dar um 360 Vem cá Pedrinho Que horas são? 16 e 26 16 e 26 Estamos quase uma hora andando né? É E aí que tá achando a trilha tá boa? Tá ruim? Boa Tá legal né? Teve umas partes boas né? E agora ó A gente tá numa encruzilhada aqui né? Qual caminho a gente vai? Pra lá será? Tem certeza? Uhum Então vamos na trilha do Pedrinho Vamos lá E aí Pedrinho Vamos pra onde agora? Pra onde? Escolha É aí? Pra cá Não tem trilha Então pra cá Não tem trilha? Então vamos pra cá Seguimos o Pedrinho Cuidado Uma parte mais aberta Que dá pra ver O pão de ló atrás ali ó É pra lá que a gente tá indo Como sempre quando a gente vê a montanha Ou o morro Mais de longe A gente acha que tá muito longe né? Mas vamos continuar nossa caminhadinha aqui com o Pedrinho Ele tá se divertindo muito A trilha tá bem tranquila até agora Bem fácil mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora abriu uma parte aqui Tem até uma fita aqui Atenção aqui Tem um desbarrancado aqui E olha o pão de ló lá, que bonito Aquele é o morro que a gente está indo E aqui é uma vista bem legal Dá uma foto muito bonita Agora depois de uma hora e vinte Mais ou menos caminhada A gente está vindo bem devagarinho Estou gravando A gente chegou aqui na encruzilhada Aqui tem uma placa Pão de ló para a direita E esse caminho aqui para a esquerda Vai para o caminho do Tupá A gente vai seguir a direita Agora que vai iniciar bem Na verdade A subida para o pão de ló Até agora Caminho tranquilão Super reto Pouco desnível Então bem suave Agora vamos Vamos para a última parte Da nossa trilha Ainda está bem tranquilo Só deu uma fechada aqui Mas está bem definida a trilha Pedrinho Animado muito mais que a gente Caminhando Enfim Está bem legal Nossa ideia é pegar o pôr do sol Vamos ver se vai dar tempo Está tranquilo Está tranquilão? O que você está esperando agora? Chegar aos grampos Chegar aos grampos? Ué? Você gosta? É legal E vamos que bem Então vai lá Olha tem até uma cordinha ali Que ele usa Olha lá Pedrinho Esse é um futuro escalador Começou a aventura agora né Pedrinho É Agora está legal né Estamos subindo O Pedrinho está subindo muito fácil Bastante aventura né Pedrinho Já está dando um pôr do sol aqui Vamos dar uma acelerada Para pegar o pôr do sol lá em cima O Ayangava aqui na nossa lateral Que legal O Pedrinho está se divertindo muito Olha o nosso primeiro grande desafio Devagar Pedrinho Olha ele sabe usar a quadra Por aqui mesmo? Não por aqui Pedrinho? Por ali Pedro Aí acho que não é não Olha só onde que ele quer ir Inventou um caminho Inventou uma via de escalada É Sim Aí o Pedrinho subindo Sai por aí Foi fácil ou foi difícil? Fácil Temos vários desafios aqui Para o nosso Pedrinho Vamos ver se ele vai conseguir Passar esse Beleza 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 Com as mãos Isso Olha lá Vai buscar a corda Pera aí Aí Subiu Esse é o maior desafio Que você conseguiu fazer ou não? Não Teve mais desafios? Teve E esse foi fácil ou difícil? Fácil Então vamos continuar A trilha para o Morro Pão de Ló Leva em média duas horas de caminhada São cinco quilômetros 80% dessa trilha é bem fácil Apenas nesse final Que você vai encontrar Pequenas escalaminhadas Nessas rochas Para quem nunca fez Pode até cansar nessa trilha Mas vai com calma Traga água e um lanchinho E curta a natureza Que é o mais importante Finalmente Finalmente Para pegar o pôr do sol No Pão de Ló Vamos ver como é que é o cume 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto